Não! O Botnik, porque você fez isso com o meu figão? Esse é o último motivo pra te derrotar. Eu nunca mais vou te pagar quem destrói mais essa ilha! Eu não sei nem! Isso é só! Eu não sei nem! Isso é só! Volta até você, Hermes! Você vai me pagar e eu vou te perdoar. Você consegue derrotar só esse laser, hein? Eu tô achando o Sonic bem diferente. Ele é azul ou amarelo mesmo? Nunca vira amarelo. Ele é azul. Merda, você tá escapando. Sonic! Ah, Tails, você tá bem? Eu não sabia que ele tinha sido machucado. Sim, eu consertei o tornado. Coloquei um foguete pra ele voar de volta. Agora parece um jato. Já! Derrota essa cabeça de ovo. Pode deixar, Tails. Ele vai ver que é bom pra ovo da morte dele. Que vai ser derrotado agora mesmo. Ali sai da dovo da morte. Se é mais manteiga aí. Hã? Eu acredito. Acredito sim. Esse é o Sonic parteado. Se você causar nesses fios dele, você vai ser morto. Droga! Eu não quero uma cópia minha nunca mais. Mais essa? Nem fale só comigo, Robotini. Que eu não sou cinza aqui. Não! Volte aqui, Eggman. Você vai ver. Que? Que? Ha, 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 ha. Aproveite seu fim, Sonic. Esse é o Deck Egg Global. Então é enorme, mas tem um ovo gigante. Pela barriga. Eu vou te esmagar como um inseto. Caindo em cima de você. Então que vamos ver. Hum! Ainda bem que eu sou rato. Filha aí, Sonic. Você nem pode sair daqui. Só se você derrotar o robô. Ah! Ah! Esse jogo é muito bom! Ah! Uh! Eu vou só me falar aqui. Eu vou deixar morrer. Com esses fios. Com esses fios. Ah! Volta mais umas batistas. Eu vou derrotar. Se derrotar. Uhum. Ah! Sai da... Agora tem que sair daqui! Tá explodindo tudo! Ah! 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 O que foi isso? Explodiu no céu. Foi o Sonic. Foi o Sonic. Ele conseguiu derrotar o ovo da morte. Consegui o... Consegui o Sonic. O Sonic conseguiu. Vocês ficam aí e eles pegam. Tem mais Tails. Pode ir com você? Tá bom. Mas fica perto de mim. Senão você pode se perder. E vamos lá pegar o Sonic. Ah! Super Sonic descendo do espaço. Logo! Sonic! Tails! Eu sabia que tu ia voltar. Eu trouxe alguns animaizinhos pra você. Oi Sonic! Você deu voltar o deck aí? Sim! Agora ele tá caindo com o carro. Pensei bem. Foi na água, Sonic. Eu sei que tem isso. Na água é melhor. Ou ele vai cair em outra ilha. Pior que ele vai cair em outra ilha. Porque ele vai destruir todas as ilhas aqui do oceano. Sonic 2. O jogo. Não! Não! Meu ovo tá caindo numa ilha. Meu ovo da morte. E aquele pertinho azul pegou as minhas esmeraldas. E é por isso que ele tava amarelo lá na minha nave. Hã? Ei, quem é você pulando aí? Eu... 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 Eu sou o Potenic. Eu não quero ir pertinho azul. Pegou minhas esmeraldas. Eu sou o Knuckles. Eu vou pegar as esmeraldas dele. Eu prometo. Obrigado.